Música Todo mês de abril o contribuinte tem que fazer a declaração do imposto de renda e como sempre as dúvidas surgem na última hora por isso um grupo de 12 contadores se reuniu hoje no Largo do Rosário em Campinas para esclarecer as principais questões A chuva não atrapalhou quem tinha dúvidas sobre a declaração do imposto de renda essa aposentada parou para saber se tem mesmo que declarar Se eu teria que fazer uma declaração esse ano, se eu teria que declarar ou não porque é acima de 24 mil, então não atingi a minha dúvida era se eu precisaria ou não A obrigatoriedade é uma das principais queixas A obrigatoriedade é com valor de rendimento tributável acima de 24 mil 524 e rendimento isento acima de 40 mil reais Estando abaixo desse limite aí, está desobrigado da entrega da declaração do imposto de renda O mutirão declare certo foi organizado pelo Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis Cerca de 40 voluntários tiraram o dia para atender os contribuintes no Largo do Rosário Significa para os contadores colaborarem e tirarem o medo e a ansiedade que muitos contribuintes têm em apresentar a declaração do imposto de renda O prazo para prestar contas com a Receita Federal termina dia 30 de abril Por isso, na hora de fazer a declaração, é preciso ter tudo esclarecido como no caso de venda de imóvel Se o contribuinte teve lucro sobre o negócio, é preciso procurar um contador para não ter complicações com o leão Se ele já tem um imposto a recolher, não deixe para o ano que vem porque esse imposto já tem que ser recolhido imediatamente um mês após a venda Os contadores ainda alertam o contribuinte para a questão dos dependentes já que nem sempre compensa incluí-los para ter abatimentos Pode abater imposto por conta das despesas com o filho Só que se o filho trabalhar, o rendimento do filho tem que ser somado ao rendimento do declarante E precisa se fazer cálculos, porque muitas vezes isso acaba sendo desvantajoso porque aumenta o imposto a ser pago E é bom lembrar que a declaração só pode ser entregue por meio eletrônico O programa está disponível no site receita.fazenda.gov.br O prazo final é o dia 30 deste mês A presença de uma frente fria e o avanço do ar polar derrubam as temperaturas na nossa região O céu vai ficar fechado neste domingo com possibilidade de chuva em vários momentos do dia Em Campinas a máxima será de 24 graus Em Mojmirim e Vinhedo de 25 Em Olambra os termômetros não passam dos 26 graus E vamos relembrar alguns dos principais fatos que foram notícia aqui no Bande Cidade Chegou a hora do nosso resumo da semana Caminhão desgovernado invade uma casa em Piracicaba e mata os três ocupantes do veículo Outras cinco pessoas que estavam na residência ficaram feridas A polícia técnica investiga o caso e acredita que o caminhão perdeu os freios Governador de São Paulo Geraldo Alckmin lança em Campinas o primeiro programa do interior do estado de combate ao craque Com possibilidade de internação compulsória O centro de referência em álcool, tabaco e outras drogas promete agilizar o encaminhamento de pacientes para o tratamento Polícia Civil de Campinas identifica mais quatro suspeitos de participação no mega assalto a um centro logístico na rodovia Ayanguera Na ação que aconteceu em fevereiro, os criminosos roubaram uma carga de aparelhos eletrônicos avaliada em 30 milhões de reais Força-tarefa que apura as mortes de três pacientes que fizeram ressonância magnética no Hospital Veracruz em Campinas Identifica uma nova substância que pode ter sido a responsável pela contaminação das vítimas Os policiais querem saber se o composto químico usado para realçar as imagens de exames de câncer de próstata Foi aplicado por engano na mulher e nos dois homens que morreram Tratamento contra o câncer no Hospital Mário Gatti em Campinas fica prejudicado Pacientes não são chamados para começar os procedimentos, consultas são interrompidas E o equipamento que custou um milhão de reais está parado há um ano E daqui a pouco a destreza dos competidores no Campeonato Brasileiro de Cubo Mágico E a combinação de resultados que rebaixou o Guarani faltando duas rodadas para o fim do Paulistão E a combinação de resultados que rebaixou o Guarani faltando duas rodadas para o fim do Paulistão